Ferumbrinha Ot, o mais novo servidor de Tibia. Saiba tudo sobre os bots no Tibia, agora! Ai, eu não acredito, mano. Mais uma vez o Tibiano consegue, né, cara? Pessoal, não larga dos bots, não larga dos macros, hein? Pleno 2023, Tibiano ainda querendo usar macro. Bote pra curar a vida de boneco, mano. Como que pode, cara? Mais uma vez tivemos aí um más deletinho, vários level 1000 aí de vala. E é sempre o mesmo B.O., é sempre o uso de macro, sempre o uso de bot pra relar, pra curar, pra atacar. Tem uns dizendo que é o macro de loot. Eu acho, minha opinião, que não é o macro de loot, porque eu conheço muita gente que joga utilizando macro e ninguém foi banido. mas o macro tem várias funcionalidades, né? Então, várias velocidades que você coloca o delay, né? Eu sei, porque eu usei pra caralho essa porra aí, né? Pegar a loot na mão é Tibia de 2010, né? Gente, aqui tá em 2023, a era da tecnologia, né? Mas, falando sério agora, eu não conheço ninguém que tomou ban, mas, teve muita gente que tomou ban, inclusive está tendo bans diários, viu? Então, você, você, é você mesmo. Fica esperto com esse macrinho aí, hein? Fica esperto com esse relâmpago Marquinhos aí, porque o bicho tá pegando, viu? Batalha olho tá, tá de olho, viu? Cuidado pra não perder o bonecão aí, viu? Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Hadesote acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora, em Hadesote. Junte-se a nós agora, em Hadesote. No TBJ, você encontra sorteios diários de 20 até 250 TCs. Tem também os sorteios de itens ultra raros no global. A cada nível que você upa, você vai ganhando chaves para abrir os baús com vários prêmios diferentes. Quanto mais nível, maior o prêmio. A cada nível que você upa, você vai ganhando chaves para abrir os baús. Sabe-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Cuidado de dentro do Beste. É! Sabe-se-se-se-se-se-se-se-se-se. É, se que o perco é a causa é o de embalo atual, não é? É, eu dê-me! O! Faleceu. Coai? Coai no, vai? Eu, meu amigo, é o Doc. Vamos, vamos fazer isso mesmo, até mesmo! Ei, eu vou... centre... Eu vou me derrubar aqui! Já se eu equipar no meu amigo. Não, agora tenho que botar duas fãs. Eu vou botar livros. Eu vou botar livros. Eu vou botar livros. Eu vou botar no Otávio. Não. É o mundo do mundo. F***. Não. Não. ar. Eu vou botar não, garam! Aqui está! Aqui está! Aqui está! Está! E os segrediu! Tem nada à espera para fazer comullender. Eu vouführ! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O barulho, diz que eu não posso atacar ele, ah, velho, não, ó, tá, porra, é alguém trolando, velho, é player, porra, é vai que eu fui ver, não liga, é da mãe, extra, 13 pessoas enganadas, Tchau, 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 tchau. Não, cara, que loucura. Não, acho que tu não chega até para o próximo e está com... Não é que está, que é triste assim. Que achou, quem achou? Fábio, Fábio, não liguei-se, não liguei-se. É espado. Interrompendo rapidinho Só pra pedir o seu like Se inscreva Mais de 99,9% aqui do canal Que assiste os vídeos não é inscrito Dá essa força, dá essa moral Se inscreve e assiva o tininho Pra não perder mais nenhum conteúdo do canal Tamo junto e bora pro vídeo Morri Morri Por que você não superou eu? Porque você não demora Não venha me culpar não Falei que eu ia já Você passou de Mighty Ring E SSM Você passou de Mighty Ring E SSM Mentiroso Não, não Não, gente não precisa disso Mas essa é muito fácil Ele não mata Não, não, gente não precisa disso Ele não mata Oh, não Puta essas alminhas aí, por favor Que eu esqueci a CD Oh, eu não tenho Meu Deus Jesus Cristo Jesus Cristo Eu prefiro morrer do que perder a vida Supletivo, supletivo E morreu E morreu E morreu Dub Dubu Ninguê também P***, cinemona dele Cinemona dele, cara Caralho, maluco é bravo Porra Isso Só o clarão mesmo Que precisava, né Morou Se alguém Se alguém Se alguém faltar Nossa, cadê todo mundo Caralho, que susto Cusão Deu Alt Tab Mal galera na alavanca Deu teu Alt Tab Não tinha ninguém Deu teu Alt Tab Queridos Se você curtiu o vídeo Deixa o like Deixa o joinha aí Se inscreve também Assiva o tininho Pra não perder mais nenhum vídeo Os vídeos agora são de segunda a sexta Sempre por volta das seis da tarde Bora também jogar o Ferumbrionte Primeiro link da descrição Tamo junto Muito obrigado mais uma vez E até o próximo vídeo Falou